E aí pessoal, tudo bom? A Adriana de novo aqui no canal, trazendo pra vocês uma novidade. Dessa vez, dei mais um rolezinho lá na Liba, na Liberdade de São Paulo, e trouxe essa maravilha que chama-se Sparkling, Sparkling, Sparkling Melon. É um refrigerante de melão. Vamos ver se é tudo certo. Mas antes de seguir essa belezinha, não esquece de deixar seu comentário, deixar seu joinha, deixar sua inscrição se você não for já inscrito no canal, porque assim fortalece cada vez mais esse canal eu posso trazer cada vez mais esse tipo de avaliação, até mesmo avaliação de gadgets que vocês tanto gostam como aquele fone 12IW, TSW, W, não lembro. 12 qualquer coisa. Vou trazer mais coisinhas dele aí no futuro. Beleza, pessoal? Bem, sem mais delongas, vamos abrir essa belezinha. Ela tá sendo importada. Quem que tá importando essa beleza aqui? É uma empresa chamada... Ué, cadê? Ilustra Coreana. Ah, é um refrigerante coreano. Eu achei que ele era japonês. Ele tá sendo em mercearia... Importados por mercearia OG. Não sei quem que é essa mercearia OG. Eu nunca ouviu falar. Nossa, vamos ver esse refriante coreano. Achei que era japonês, mas é coreano. Não é de belezinha. Vamos abrir ele. Olha. Olha, ele cheira gostoso. Aquele cheirinho de bala de melão. Vamos ver a cor dele. Nossa! Vamos ver de radioativo. Vamos ver de Chernobyl. Mil... Bem? Depois dessa cor de... de... produto de limpeza. Vamos experimentar. Poxa, é bom. Muito bom. Não esperava isso. Ele é bem doce. Assim como a maioria dos refrigerantes que são importados, eles são bem doces. No Brasil, os refrigerantes são menos doces. E tem aquele gosto. É um gosto a virudado de melão. Poxa, é muito gostoso isso aqui. Vale a pena comprar. Vale a pena. Fica a dica aí, pessoal. Acha com grande facilidade nos mercados. Tem um Corea Market. Lá na Liberdade você acha ele com facilidade. Acho que quase duas lojinhas lá tem ele pra vender. Ele custa em torno de 4 reais. E é bem gostoso. Vale a pena experimentar se encontrar aí na sua região. Pode comprar sem preocupação. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí nessa... Nessa pequena análise do GrooveMick. Rapidamente é pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima. Mezwanck полез. Muchas gracias. Mezwanck no ecosstex. E aí Vamos lá, senhor. Voupar o vídeo do Sul. Raui, disse queOTRck é o coAND doing desafio. vamos lá, então. Vamos lá, os ''credeos dele. A CIDADE NO BRASIL